Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal As pautas principais voltando a serem pedidas Que é o empichamento do poderoso chefão A população começou de novo na pressão, deputados e senadores também E eu acredito que daqui pra frente teremos um avanço muito grande da direita Até porque no começo do ano todo mundo tinha medo de falar o nome do poderoso chefão Pessoas tinham medo de ir às ruas, hoje esse medo já foi embora Então vai só escalando, escalando até a gente chegar ao empichamento Que esse eu creio que vai acontecer Mas com a crença, com a fé gigantesca que isso vai acontecer Se você ainda não é assinante do Revista Oeste E puder estar ajudando esse jornal a crescer ainda mais Chama eles lá, o atendimento é bem tranquilo E vamos juntos pra mais um vídeo Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira A PEC que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal O governo que é contra o projeto chegou a tentar atrasar a votação Apesar disso, a proposta foi aprovada por 39 votos favoráveis e 18 contrários O texto proíbe decisões tomadas por um único magistrado que suspendam a eficácia de leis Ou suspendam atos dos presidentes da Câmara, do Senado e da República Pela proposta, as decisões individuais que suspendam leis Continuarão permitidas apenas durante o recesso do Judiciário Em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável Nesse tipo de situação, caberá ao presidente do Tribunal tomar a decisão monocrática A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa instalar uma comissão especial No prazo de 40 sessões Depois, a proposta pode ser votada no plenário da Casa A Comissão de Constituição e Justiça também deu aval A PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo O projeto quer possibilitar aos deputados e senadores Anular essas determinações Se eles avaliarem que os ministros invadiram as competências do Legislativo Ou que criaram uma norma jurídica geral e abstrata Agora caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, instituir a comissão especial Para discutir o conteúdo da proposta Além disso, a CCJ também aprovou, há pouco, a proposta que estabelece A possibilidade do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal Que usurpem as competências do Congresso Silvio Navarro, sua análise, Silvio, sobre esse pacote anti-STF Positivas as medidas? Sim, são muito positivas Era esperado Esse pacote avançaria Avançou logo depois do primeiro turno O que também acontece dentro do calendário esperado Porque os deputados estavam dedicados Se dedicando às eleições municipais Poucos concorreram a prefeituras Mas a maioria tinha os seus apadrinhados Ou padrinhos políticos Nas urnas E a eleição para prefeito é muito importante Para um deputado federal Pensando na reeleição Então, era esperado que isso acontecesse Que passasse pela CCJ Tinha maioria É uma maioria formada por partidos da direita Com o apoio de um centrão Mas um centrão que apoia essas pautas Assim como apoia, por exemplo, a anistia Aos presos do 8 de janeiro É só questão de tempo E presidida Uma comissão presidida Pela Carolina Detoni Que faz uma brilhante atuação A exemplo do que foi, por exemplo, a Bia Kicis Quando passou pela CCJ O Arthur Lira fez tudo isso andar Fez esse pacote andar Desde agosto Colocou, né? Destravou Acho que o verbo é esse Destravou Desde que o Supremo Tribunal Federal Resolveu interferir Na liberação de emendas parlamentares Resolveu colocar a sua mão Ali Num cabo de guerra Que é entre o Palácio do Planalto O Poder Executivo E o Congresso Nacional Sempre foi assim Mas O ministro Flávio Dino Do Supremo Tribunal Federal Decidiu Se meter nessa confusão O presidente da Câmara não gostou É o principal defensor Quando se fala em emenda parlamentar No bolo De recurso público E fez andar este pacote Agora O caminho para o plenário É um pouco mais longo Porque passará pela eleição Do sucessor Do Arthur Lira O candidato dele Hoje é o Hugo Mota O Hugo Mota Tem se dado declarações E nos corredores Com os deputados Com quem a gente conversa Diariamente, Brown Eles dizem que o Hugo Mota É favorável a toda A toda essa cartilha Toda essa pauta Porém Ele vai aguardar A votação Na virada da legislatura Ele quer a garantia De que será o novo Presidente da Câmara Então eu imagino Que esse pacote Só vai chegar ao plenário Daqui a algum tempo Lembrando também Que a principal proposta Que você trouxe Na abertura do enunciado É uma PEC Portanto Precisa de quórum qualificado São 308 votos em plenário Não é pouca coisa Estava na hora, né Augusto De uma reação parlamentar Aos avanços do Supremo Tribunal Federal Se a menor dúvida É isso que tem de fazer O tempo todo O tempo todo O Congresso É que faz As leis Não é o Supremo Que legisla Muito menos Um ministro Recorrendo a decisões Decisões Monocráticas Como ele chama Decisões solitárias Individuais Ele faz a lei Ele alega Qualquer coisa E prende Prende e arrebenta O Congresso É que faz as leis E só o Congresso Pode salvar O Brasil Dessa insegurança Jurídica Política Eleitoral Em que o Judiciário Meteu o país Aliás Judiciário Já estou sendo injusto Porque O desconforto Para dizer o mínimo Entre os juízes Das instâncias Inferiores E os juízes De verdade Os do Supremo São ministros Os juízes Das instâncias Inferiores Estão Profundamente Se sente Num profundo desconforto Com o que faz O Supremo Eles já Vão sentindo Que Não tem Vai perdendo A importância A decisão Em primeira instância Não significa Nada Pode ser modificada Pelo Supremo E sobretudo Pelo ministro Alexandre de Moraes Ele continua Achando Dando a impressão De que o Brasil Hoje Se anima Com O cumprimento Da lei Olha como O brasileiro Pede pouco Nós queremos Que eles Cumpram Respeitem a Constituição E cumpram as leis Isso já basta E ele faz isso Quando ele Parece Que vai fazer isso Aí ele põe Alguma coisa no meio Vai conceder O benefício Que a lei Estabelece Ao deputado Ex-deputado Daniel Silveira Aí ele põe Numa Ele vai Continuar Na prisão Só que numa Colônia agrícola Colônia agrícola Que nós Redescobrimos Agora Que ninguém mais Sabia Que existia Isso aí É perversidade E o mínimo Que o Congresso Tente fazer É acabar com isso Eu vou a dois aspectos Técnicos A primeira A primeira proposta Aprovada Que obviamente É uma resposta A essa excrescência Que hoje É institucional O Supremo Decidir por decisão Monocrática De um ministro Suspender os efeitos De uma decisão Do Congresso Seja do colegiado Ou do executivo Essa parece Ponto pacífico Acho que tem Muito potencial Para ir adiante A segunda Que gerou Um certo Incômodo Do meio jurídico Entendendo que Mas o Supremo Então vai decidir Depois o Congresso Pode rever Mas veja a Tecnicidade Do Congresso Nacional E a preocupação Com obedecer A Constituição E o que prevê A Constituição Diz aqui Que é o seguinte O projeto Que é possibilitar Aos deputados E senadores Os representantes Do povo Anular determinações Dos ministros Se eles avaliarem Que os ministros Supremos Invadiram as competências Do Legislativo A Constituição Não permite Que o Supremo Legisle Ou invada A prerrogativa De outro poder Ou seja É baseado Num argumento técnico Depois segue aqui E também A norma Prevê que Por exemplo Se o Supremo Criar O que eles chamam De uma norma Jurídica Geral E abstrata O que é uma norma Geral E abstrata É esse Novo Constitucionalismo Do Barroso Essa coisa Principiológica Não A Constituição Tem regra Então ela não pode Ser geral E abstrata Ela é específica Lei diz exatamente O que pode O que não pode Qual a punição Se você por acaso Não seguir a lei O Congresso Está sendo Extremamente técnico Nessas duas Emendas constitucionais Aqui Porque está Apenas obedecendo A Constituição Ou fazendo Valer A Constituição Sobre este Abuso E arbítrio Que tem sido Ou proveniente Do Supremo Tribunal Federal São decisões técnicas Do Legislativo E isso chama atenção E obviamente É motivo de Convenhamos um alento Nesse instante Claro que tem Um longo caminho ainda São emendas São propostas Da Constituição Tem lá os três quintos Ou seja Duas votações Na Câmara No Senado Mas é importante Que o Congresso Reaja E comece a reagir De forma muito técnica Aqui Agora sim E nesta quarta-feira A rede social X Voltou Finalmente A funcionar No Brasil Depois de 40 dias De bloqueio Por determinação Do Supremo Tribunal Federal A empresa publicou Uma mensagem Em seu retorno Alegando Orgulho Por estar de volta Na decisão Em que autoriza A plataforma A funcionar Novamente No país O ministro Alexandre de Moraes Admitiu Que as eleições Municipais Pesaram Na suspensão Da rede social Determinada por ele Em 30 de agosto E posteriormente Referendada Pela primeira turma Do STF No despacho Moraes afirma Que o X Foi suspenso Em meio Ao que classificou Como uma tentativa Da plataforma De não se submeter Ao ordenamento jurídico Para instituir Um ambiente de terra Sem lei Nas redes Abrou aspas Inclusive Durante as eleições Municipais Fechou aspas Caberá ao ministro Definir o destino Dos 28 milhões De reais Em multas Aplicadas ao X O dinheiro Está em uma conta Judicial Do Banco do Brasil Vinculada ao processo O STF Informou Que direcionará A quantia A sua destinação Final Quando houver A definição Que tal, Caute? Bom, a destinação Final que vai ser O cofre público Brasileiro Porque estão Precisando de dinheiro O Lula está gastando Sem fim A Janja é cara Então é óbvio Que precisamos De recursos Mesmo de multas Do X Mas perderam a vergonha Perderam a vergonha Até dizer Que o X Foi suspenso Em razão Entre outras coisas Nas eleições municipais De 2024 E ele foi Reestabelecido No Brasil Foi repermitido No Brasil Após o primeiro turno Perderam a vergonha Em qualquer país Sério Uma frase como essa Seria a manchete De todos os veículos De comunicação Que criticariam Duramente Essa ingerência Do judiciário No processo eleitoral Brasileiro Ingerência que por sinal Não serviu para nada Porque a esquerda Tomou uma surra Homérica Das urnas E teve a pior derrota Como o Augusto Estava lembrando A pior derrota Do século Então Além de ser Uma violação Das leis básicas De civilidade democrática A suspensão do Twitter Foi também inútil Foi danosa inútil Porque não Permitiu A alteração Como muitos gostariam Das eleições Do resultado Das eleições Municipais Porque o desprezo Pelas pautas de esquerda Por parte da população É tamanho Que nem mesmo A censura De uma rede social Consegue impedir Que isso acabe Se reverberando Nas urnas Mas é interessante Para notar Que o Twitter Ele está dizendo Que voltou Tem orgulho de voltar E vai continuar atuando Em respeito à lei Eu não sei Qual que é O acompanhamento jurídico Qual que é A assessoria jurídica Que o Twitter Está recebendo São escritórios Muito grandes Muito bem pagos Com certeza Eles devem saber O que estão fazendo Mas francamente Me gera algum questionamento Saber que o Twitter Está dizendo Que vai respeitar a lei Sendo que o primeiro A não respeitar A lei brasileira Foi o ministro Alexandre de Moraes Foi o Supremo Tribunal Federal Ameaçando de prisão O antigo representante legal Do Twitter Ameaçando Congelando os bens Aliás Dessas pessoas físicas Mesmo após Elas terem deixado Esse cargo De representante legal E é por isso Que o Twitter Não estava nomeando Outro representante legal No Brasil Pelo fato de não poder Colocar em risco A incolumidade física E patrimonial De um seu funcionário Porque isso é em aberta Violação Além das leis brasileiras Das leis americanas E se o Twitter Violar a lei americana Em uma operação Fora das fronteiras Nos Estados Unidos Pode responder Em território americano E os executivos Do Twitter Lá nos Estados Unidos Podem presos Nos Estados Unidos Por violar As leis americanas No exterior Ou seja Quem está violando a lei Não era o Twitter Era o STF O Twitter agora Baixou a cabeça Decidiu colaborar Não sei se queriam demonstrar Boa fé Ou priorizando A volta da operação Mas fica o fato De que o Twitter Aceitou um abuso Oriundo do Supremo Tribunal Federal E preferiu Continuar operando No Brasil Do que enfrentar De cabeça erguida Em todas as formas Possíveis e imagináveis Esse tipo De excessos E de ilegalidades Vindo do Supremo Tribunal Federal Você, Piotr Fato é que nós tivemos Um período de exceção Quer dizer Ainda temos uma série De coisas Várias dessas coisas Que afrontam A democracia brasileira A liberdade de expressão A constituição Porque apesar De estar em desuso No entendimento Do Supremo Tribunal Federal Sim, ela é vigente ainda E é por ela Que nós estamos lutando aqui Pela constituição Esta sim Aprovada Com o voto Dos parlamentares Constituintes Na época Que foram eleitos Pelo voto popular Democracia se faz Com representatividade popular Não por Mandato de ministro Que vai até Os 75 anos Por uma indicação De um presidente Que passa por sabatina No Senado Enfim Não Representante do poder judiciário Não é representante popular É representante do poder judiciário Então não tem que legislar E o caute já foi aos pontos Todos aí A questão de por que O X retirou Seu representante aqui Claro Seria vítima de arbítrio Quantas prisões Por exemplo Os advogados já nos disseram aqui E disseram É isso aí pessoal Inacreditavelmente O poderoso aí Segue avançando Segue Dando aí Força Aos seus planos Como se não houvesse barreira Como se não houvesse ninguém Que pudesse Ou parar Eu não sei se Todos os tiranos Fizeram isso No mundo Afora aí Não Não me recordo Na verdade Nem me recordo Eu acho que a maioria Da população Não sabe Não sabe das histórias Que foram contadas Até porque Eu estava Analisando o Brasil Já teve Um presidente Que era ditador Eu não lembro o nome Eu era pequeno Então Nem sabia O que era esse negócio Nem sabia O que era isso Fui saber Por agora Depois que a gente Começou a ver O que está acontecendo No nosso país A liberdade Sendo Tirada da gente Depois eles Podem tirar Outras coisas Mais Como fizeram Com algumas pessoas Né E sabendo Que teve gente Passou até Não sei se foi No Oeste Eu não me recordo Aonde Mas teve um cara Que Tiraram tudo Tiraram os bens Dele Vocês entendem Negócio desse Na verdade Aconteceu Foi com muita gente Né Muitas pessoas Tiveram suas contas Bloqueadas Então Isso aí Isso aí Já é O bastante O cara O cara Trabalhou Durante Sua vida Inteira Construiu Um patrimônio Para Sustentar Ajudar Sua família E vem Um Cidadão Que se acha Dono Daquela outra Pessoa Nasceu De uma Outra mulher Só que Ele se acha Pai Dono Daquela Pessoa No direito De ir lá Tirar O dinheiro Os bens Dela É isso Que está acontecendo E do outro lado Você vê um monte De bobó Aplaudindo Isso Pra não Falar Outra Palavra Aqui Né Aplaudindo Cara Gente Eu não Desejo Que o meu Inimigo Vamos supor Que eu tenha Um inimigo Que ele é Pai de família Tem filho Esposa Pra sustentar Não desejo Pra esse cara Que ele fique Desempregado Que ele não Consiga Sustentar Sua família Porque só Quem Não vou falar Só quem é homem Né Vou falar Só quem Tem Esse peso Sobre as costas Sabe Como é Né Só quem tem Geralmente São homens Que tem A maioria Das vezes É pra ser Ou era pra ser Assim Tem algumas mulheres Que tem também Só o cara Sabe O que passa Na cabeça dele Mesmo ele tendo Ali Um meio Pra trazer o sustento Aí você imagina Vem um cara Vai lá E Tira Não Você não gosta Das coisas Que eu gosto Então Você Não serve Pra viver Mais ou menos Isso aí Que o Poderoso Dono do planeta Terra Chamado Brasil Tá Tá fazendo Né Infelizmente É isso que a gente Vem vendo Acontecer No nosso país Nos últimos Anos Mas acredito Que isso vai acabar Vai acabar A gente já tá aí Há Seis anos Né É por aí Já esperamos Até aqui Chegamos Até aqui Avançou muito Acredito Que Mais algum Algum Um Dois anos Não vai Se chegarmos Né Se tiver que esperar Tudo isso Acredito Que vai ser Até antes Disso daí Não vai Desmotivar A população Brasileira Não Vamos ler Essa notícia Aqui Que Parece que pode Voltar Aí o Bolsonaro Eu acredito Que ele volta Tá Vi muita gente Falando que ele Vai voltar Até porque Isso aí Em algum momento Pode acabar Prejudicando Outros políticos Né E Pra que eles Não sejam Prejudicados Lá na frente Eles vão acabar Aliviando Pro lado Do Bolsonaro Revisão Da lei Da ficha Limpa Pode Reabilitar Políticos Ineligíveis É aqui Que tá o negócio Né O congresso Nacional Discutiu Mudanças Significativas Deixa eu ver Se vocês estão Conseguindo Então né Significativas Na lei Na lei Da ficha Limpa Aprovada Há pouco mais Deu uma década Essa mudança Na legislação Pode reabilitar Políticos Ineligíveis Como o ex-presidente Jair Bolsonaro A discussão Estava na pauta Do plenário Do senado Nesta quarta-feira Dia 9 A lei Que surgiu Como Uma resposta Para Trazer Maior Transparência E ética Na polícia Impede Que candidato Com condenação Judiciais Em segunda Instância Concorra A cargo Públicos A medida Foi vir Vista Como um marco Na luta Contra a corrupção E na Promoção Da Moralidade Administrativa No Brasil Um cara Luta Contra a corrupção Não tem como Não rir Gente Porque parece Parece que os caras Estão contando Piada Né Mas não é não Não é piada Não Luta Luta contra a corrupção Aham O que eu ia falar E outra coisa Também Sempre é necessário Um opositor Eu estava vendo Um vídeo Daquele Simpsons Simpsons Acho que Aquele que tinha Um bebezinho Não é a mamãe Quem é aí Dos anos 80 Aí né Anos 80 Vai Vai lembrar Desse Desse desenho Não era bem Um desenho Né Era um desenho Só que não era desenho Desenho Eu não sei falar Como que era A pessoa que vestiu Uma roupa Do Do personagem E eu gostava Demais Quando o bebê Pegava a panela E batia na cabeça Do cara lá Não é a mamãe Não é a mamãe Estava vendo Um vídeo dele Falando sobre Oposição Eles escolhem A oposição Somente Para um cara Poder ganhar Né Acredito aí Que Aconteceu isso Com o Pablito Pablito Marçal Foi Não uma oposição Escolhida Mas ele foi Uma oposição Que Na verdade Ele ganharia Se ele não tivesse Dado essa Mancada dele Né E nesse caso aí O Boulos Seria a oposição O cara Que Que Tem ali O discurso De invadir Sua casa Né E aí Esse Por causa Desse cara Se cria Um Marçal Por causa Do Barbudinho Se cria Um Bolsonaro E assim Por diante É assim Que funciona